Oi, turma da Foca! Ah, a massinha que a gente fez aquele dia. Agora que vocês já estão craques, que a Proed me explicou pra vocês o começo do nosso planeta, vocês lembram da trilobita e do escorpião marinho? Então, com essa massinha, nós vamos reproduzir o fóssil desses dois animais, tá bom? Vamos lá? Primeiro eu vou fazer a trilobita. Então, a trilobita, eu fiz o corpinho dela e pra fazer os risquinhos, ó, eu usei um palito de dente. Então, é só a gente vir marcando aqui, ó, que fica certinho, ó. Olha como ficou a minha trilobita. Se vocês acharem difícil a gente usar o palito de dente, pode usar também um palito de fósforo, que ele é mais redondinho e dá pra gente fazer igual, ó. Dá pra marcar também. Tá bom? Então, agora vamos fazer o nosso escorpião marinho. Então, vamos lá. Fiz o corpinho do meu escorpião e vou colocar os bracinhos dele. Aqui na cauda do escorpião também tem essas marquinhas. Vou fazer com o meu palito de dente pra marcar. Se acharem melhor, também dá certo fazer com o palito de fósforo. Ficou parecido com o de vocês e do material que a Proed não ensinou pra gente. Quero depois que vocês tirem fotos e mandem pra gente, tá bom? Um beijo. Um beijo.